Quando é considerado invasão por cima no voleibol? E a pergunta número 10 de hoje pessoal é do Ricardo Oliveira que perguntou o seguinte Quando é considerado invasão por cima no voleibol? E aí pessoal, quando é considerado invasão por cima no voleibol? Vamos lá mostrar uma imagem para ilustrar e explicar essa regra de invasão por cima no voleibol. Beleza amigos e amigas, estamos com essa imagem aqui de um bloqueio acontecendo E mais fácil para eu explicar essa situação de invasão por cima no voleibol é dizer o seguinte Toda vez que o jogador tocar na bola por cima da rede, está na bola na quadra adversário É uma invasão por cima, exceto na ação de bloqueio O jogador ou jogadora está fazendo um bloqueio Somente neste momento é permitido que o jogador toque na bola por cima da rede Estando a bola ainda do lado da quadra adversária Porém, entretanto, todavia, muita atenção no seguinte O jogador ou jogadora que está bloqueando só pode tocar na bola durante ou após o golpe de ataque Ele não pode fazer o bloqueio antes do jogador ou da jogadora que está atacando No caso, essa jogadora aqui de blusa escura que está fazendo o ataque O bloqueio não pode tocar na bola antes que essa jogadora toque na bola para fazer o ataque Ele pode tocar na bola, ele pode fazer o bloqueio tocando na bola simultaneamente ao ataque Ou após o golpe de ataque invadindo por cima Isso é permitido Fora isso, pessoal, como eu falei Qualquer toque na bola por cima da rede, está na bola na quadra adversária É considerado invasão por cima Com exceção do bloqueio Quando o bloqueio é feito durante ou após o golpe de ataque Ele pode encostar na bola Quando a bola ainda está do lado da quadra adversária Isso é um lance legal Ok? E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física De forma simples, rápida e gratuita Deixando o seu like nesse vídeo Fazendo um comentário aqui embaixo Ou se inscrevendo no nosso canal Se você ainda não é inscrito Não custa nada Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal Você pode fazer isso clicando no botão valeu aqui embaixo A partir de apenas R$ 2 Ou ainda se tornar um membro assinante Um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física A partir de R$ 14,99 mensais Você terá direito a vários privilégios Como selos, fidelidade, emojis personalizados Acesso antecipado aos nossos vídeos Vídeos exclusivos para membros Ter seu nome citado em nossos vídeos Dentre outros benefícios Então pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo Um material grátis sobre Educação Física Esporte também o nosso canal No Telegram E também assista outros vídeos Aqui do canal Dicas Educação Física Dicas Educação Física Tchau.